Os recorrentes foram condenados pela Corte Regional com fundamento na execução de programa social, distribuição de cesta básica, artigo 73, parágrafo 10 da lei 9.504, 97 e 22 da lei complementar 64, 90. E na distribuição de combustível a eleitores na véspera do dia do pleito, artigo 22 da lei complementar 64, 90. No tocante à primeira conduta, é incontroverso que o programa social estava previsto em lei municipal e em execução desde 2010, tendo ocorrido somente a majoração dos recursos financeiros e empregados para 2012. Ademais, o fato de as cestas básicas terem sido distribuídas por pessoas estranhas de administração municipal e a quem não se enquadrava nos requisitos legais, não revela por si só a existência de lixo eleitoral, sendo necessário outros elementos de provas que corroborem as assertivas da inicial. Quanto à segunda conduta, as únicas provas que sejaram a condenação consistirem em depoimento extrajudicial, sem valor probante, a teor da jurisprudência do TSE, e em requisições de combustível apreendido pela polícia, e desacompanhados de qualquer outra circunstância que até se ouvi isso. Não se admite condenação a partir de meras presunções e lações sob pena de responsabilização objetiva na forma dos precedentes do TSE. Incidência do princípio da proporcionalidade da razoabilidade do artigo 22, inciso 16º da Lei Complementar 6490, nos termos da jurisprudência do TSE. Então, concluo, recurso especial leitoral de Nadia José de Paiva e de Joaquim Machado Sobrinho parcialmente provido, mantendo somente a multa pecuniária decorrente da prática de conduta vedada no artigo 73, parágrafo 10, da Lei nº 9.504. Os demais recursos não houveram recursos, já que não houve recursos demais, então só julguei destes dois que sobreviveram. É como voto, senhor presidente e senhores ministros. Como voto, ministro Maria Tereza. Admar. Eu também estou de acordo, senhor presidente. No caso, a majoração de um programa estabelecido por lei municipal pode ocorrer quando preenchidos os requisitos que a lei impõe e aí se tem uma paulatinamente a progressão da aplicação desse programa. Eu estou inteiramente de acordo com o voto ilustre relator. Narciso, ministro Gilmar. Oi, ministro. Se eu acompanho, então proclamo que nos termos do voto do relator foi dado parcial provimento ao recurso especial eleitoral de Nadir, José de Paiva e de Joaquim Machado Sobrinho, mantendo-se a multa pecuniária, então, aplicada à decisão unânime. Obrigado. Obrigado. Obrigado.